E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Estão sensíveis para ouvir meu clamor Estão sensíveis para ouvir meu clamor Estão sensíveis para ouvir meu clamor Eu sei quem luta por mim Estão sensíveis para ouvir meu clamor Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que às vezes parece que a promessa é muito distante da realização, sabe? E às vezes parece que a gente está sonhando muito, querendo muito E nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu é fiel para cumprir Passa nos seus céus, a terra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas o que ele falou certamente vai se cumprir Então não se desespere Não fique ansioso Porque o teu futuro, o teu amanhã Certamente está seguro nas mãos do Senhor Ele te diz que ele é um Deus de aliança Um Deus de promessa Que não mente, que não falha Não se arrepende Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu Receba essa palavra no teu coração Creia nisso Porque ele é o Deus de promessa Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Não se arrepender Não se arrepender Uma palavra pra você Não desanime Não desanime De chorar Num canto escondido Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouvir Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou Eu estou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar teu rumo Ele está enviando Ele está enviando consolo Para tua alma Para tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar Mudar teu rumo Ele está enviando consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tem a calma E tem a calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Você vai ter de volta Você vai ter de volta Eu não preciso Eu não preciso ser conhecido Por ninguém A minha glória A minha glória é fazer Com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu Cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins Que cobrem o rosto Ate a ti Escondo o rosto Pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu Cresça Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me basta E tua presença É o meu prazer Eu não preciso Ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer Com que conheçam a ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu Cresça Senhor Mais e mais E como serafins Que cobrem o rosto O santo dos santos Ante a ti Escondo o rosto Pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu Cresça Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça Me basta E tua presença É o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer No santo dos santos, a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer Ano Senhor Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca tua face e quer Me ver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Desamparou Aquele que busca sua face e quer Viver para ti Viver para ti Pensar só em ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Sonda-me Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Enche-me Sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor Sonda-me, Senhor E usa-me Sonda-me Transforma-me Enche-me Enche-me E usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me Usa-me, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Se acalma Na voz Daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo Escudo Para os que Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Céu Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passa Já vi fogo e terremoto Já vi tantos perigos Mas Tua voz Mas Tua voz Me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao ar os Seus limites Eu me sinto tão seguro No Teu colo Ó Altíssimo Não há ferrolho Nem portas Que se fechem diante da Sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois Sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito Meu peito Doe Minha alma Chora Se Tu saíres Consolador Tu mora em mim Sinto um vazio Quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não a faz de Sua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem viver Seus frutos Seus frutos Me fazem viver Meu peito Meu peito Doe Minha alma Chora Se Tu saíres Consolador Morar em mim Morar em mim Sinto um vazio Quando estou longe de Ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei Sem perceber Mas não a faz de Tua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem viver Quando minha alma Se cansou Foi X Minha força Pra seguir Quando meu coração Calou Foi X Intercessor O meu Ajudador O meu Consolador Fiel Perdoa o meu coração Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Das vezes que errei Sem perceber Mas não a faz de Tua presença Seus frutos Seus frutos Me fazem viver Seus frutos Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste tua presença Seus frutos me fazem viver 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 Deus está escrevendo a sua história As vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Deus pensou em todos os detalhes E o que será que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você Você vai ver Perseverá, perseverar, perseverar Deus está escrevendo a sua vida As vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar E vai trocar, né? E vai trocar, né? A ordem do Senhor A ordem do Senhor Que 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 a ordem do Senhor E vai trocar, né? E vai trocar, né? Eu vivo pra te matar Eu vivo pra você dar glória Glória Preocupa, não Toda a tristeza Que tem no seu coração Dará lugar A alegria Que te espera Persevera E não vai parar A ordem do Senhor A ordem do Senhor É pra continuar E não vai parar A ordem do Senhor É pra continuar Muito em breve vai sair o mar A notícia De um povo Que desapareceu Era um povo muito humilde Que aqui tanto sofreu Aquele povo era o povo de Deus Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra Sião Onde está a juventude desta igreja E as irmãs do círculo de oração Que a Deus tanto clamavam E as crianças que cantavam Elas também foram morar Em Sião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra Sião Depois deste grande acontecimento Muitos crentes desviados Vão voltar lá Procurando os irmãos Para reconciliação Para reconciliação Mas infelizmente Não vão encontrar Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra Sião Onde está aquele povo barulhento Onde está que não se vê Nem o irmão Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra Sião Alguém com voz de lamento Vai dizer neste momento Aquele povo foi embora Pra Sião Tá preocupado demais Pra que eu desespero Se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que se preocupar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero Então acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Pra que se preocupar Me falar Pra que chorar Pra que chorar Então me diz Se eu estou dentro do barco Na hora certa eu vou agir Pra que o desespero Então acalma o teu coração Respire e tranquilize a tua alma Você está seguro em minhas mãos Então despreocupa O barco balança e não afunda Então despreocupa A tempestade não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa Vou me levantar e agir O teu trabalho É só confiar e assistir O que eu vou fazer Vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre Se eu estou dentro do barco No tempo certo Vai dar certo É só despreocupar Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não afunda Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Despreocupa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Não se assusta Em minhas mãos Você está guardado Então despreocupa O barco balança E não afunda Então despreocupa A tempestade Não vence essa luta Então despreocupa Vê se acalma um pouco E me escuta Pegue os remos E vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas Tranquilas Lava-me E refrigera Minha alma Restitui Oh Senhor Restitui agora Restitui Senhor Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão Erga um clamor Restitui Eu quero de volta o que é meu Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas Tranquilas Lava-me E refrigera Minha alma E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas Tranquilas Lava-me Senhor E refrigera Minha alma Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas E leva minhas águas Tranquilas Lava-me E refrigera Minha alma Quem sabe você está aí Quem sabe você está aí agora Desesperado Perdeu alguém Vivendo o luto Vivendo a perda Vivendo A depressão Mas Deus é aquele que restitui Tudo aquilo que você perdeu Quem sabe você está aí Sem entender muita coisa Sem conseguir Entender qual o propósito de tudo isso Mas saiba que Deus é aquele que restitui Todos os seus sonhos e projetos Então Não se desespere O nosso Deus É o Deus que restitui Tudo aquilo que foi perdido Então eu quero que você cante comigo agora Essa canção Aí na tua casa Dizendo Restitui Eu quero de volta aquilo que é meu Porque Deus é o único capaz de restituir De volta tudo aquilo que você perdeu Canta comigo assim Diga Restitui Restitui Eu quero de volta o que é meu Sara-me E põe teu azeite em ador Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Mas estou cansado Pai Preciso Crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Existe das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Só tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus Não são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que me livrastes Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime Não desanime Filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena Acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia Você devia, você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Creia nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não quero interromper Teu silêncio, ó Pai, mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está assoprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Amém 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 Obrigado.